Quero falar contigo hoje sobre autoconfiança, o que é autoconfiança, como ter autoconfiança e o quanto que ela é importante, eu diria fundamental, para você ter sucesso na tua vida, para você ser tudo aquilo que você pode ser na sua jornada. Outro dia eu estava num restaurante, literalmente aqui do lado da minha casa, descendo aqui e virando à direita, eu estava num restaurante e nesse restaurante tinha uma família, estava eu, o João, o Pathy e o Carol, estava a nossa família inteira e do lado tinha uma família, um pai, uma mãe e uma criança, de uns 3 anos ou 4 anos de idade, a gente estava almoçando tranquilo, daqui a pouco a criança começa a levar uma bronca do pai, aí o Carol vira para mim e fala assim, pai, você está vendo a bronca aquela que o menino está levando? Eu falei, estou, meu amor, estou vendo, mas por que ele está fazendo aquilo? Não é só limpar? Essa história, ela fala exatamente, eu vou te contar a história ainda, obviamente, eu nunca te contei a história, vou te contar, mas essa história fala exatamente como que o sistema instala em você, em mim, em todo mundo ou na maioria das pessoas o comando para você ter menos autoconfiança, você ter menos determinação, menos tolerância ao fracasso, menos tolerância às falhas e aí é a frase da Carol, era só limpar, explica por que muitas pessoas hoje não têm autoconfiança para testar o novo, para arriscar o novo, para se expor, para sair de onde está, vou falar disso nesse vídeo, eu sou o Jerônimo, eu sou o Jerônimo Temer, eu sou obstinado por fazer as pessoas serem tudo aquilo que elas podem ser na vida, para deixar de ter uma vida média, mediana, insuficiente, muitas vezes escassa, medíocre, para ter uma vida extraordinária, com alta performance na vida pessoal, na vida profissional, essa é a minha obstinação, meus alunos dizem que eu sou o mentor da vida extraordinária deles, Jerônimo, você me tirou de onde eu não conseguia sair há anos e eu cheguei num lugar que eu nunca imaginei que eu poderia chegar, e é disso que eu quero falar, naquele dia, naquele dia num restaurante, o que aconteceu foi assim, o pai e a mãe estavam almoçando, a menina estava tomando uma Coca-Cola e na hora que ela foi pegar a Coca-Cola para servir, ela derrubou, o copo virou, a Coca-Cola caiu em tudo que é lugar, e o pai começou a dizer para ela assim, filha, pai, olha aí, olha o que você fez, sujou tudo, agora vou ter que chamar o moço, vou ter que trocar o pano da mesa, vou ter que não sei o que, e a criança assustadinha com aquela Coca-Cola, né, assustadinha pela besteira enorme que ela tinha acabado de fazer, de derrubar a Coca-Cola em cima da mesa. O que acontece ali? Ali o sistema está domesticando aquela criança, aí a palavra horrorosa, Jerônimo, cara, se você achou horrorosa a domesticação, você não está vindo nas lives de quarta-feira, vem para a live de quarta-feira, uma hora da tarde, toda quarta-feira tem live, assuma o comando da sua vida para ter uma vida extraordinária, toda quarta-feira, uma hora da tarde, você vai entender que domesticar não tem nada de feio, domesticar é o que o sistema faz com a gente, pune aquilo que ele não quer que a gente faça, dá parabéns para aquilo que ele quer que a gente faça, se domesticar, né, e o sistema domestica a gente para quê? Toda vez que a gente vai tentar uma criança, estava tentando uma coisa nova, botar Coca-Cola no copo, algo que ela não sabe fazer, mas ela estava tentando algo novo, aí vem o pai e fala o quê? Olha o que você fez, aí a figura que transmite talvez segurança para ela, amor, né, e a mãe apoiando, é mesmo, filha, ou não falando nada, se calando, que é quase tão ruim quanto, né, e aí vendo aquilo tudo acontecer, e aí o que a criança aprende? É domesticada, ah, fala, hum, entendi, então tentar algo novo é ruim, tentar algo que eu não sei fazer é ruim, o certo é eu não tentar, porque aí as figuras que eu mais amo na vida me aplaudem, né, e quando eu tento elas me criticam, quando eu erro elas me criticam, e a criança cresce aprendendo que errar, fracassar é algo ruim, porque afinal de contas quando ela erra ela é criticada pelas pessoas que ela mais ama, beleza, mas como que eu resolvo isso? Então você agora que está se sentindo com baixa autoconfiança, com uma autoconfiança, autoconfiança, né, o que é autoconfiança? Autoconfiança é confiar em si mesmo, como a palavra já diz, né, confiar em você próprio, em você próprio, é confiar que você é capaz, confiar que você pode tentar e pode dar certo, confiar em outras coisas, que eu vou te explicar um novo sinônimo de autoconfiança já já. E aí dentro desse critério eu preciso te fazer uma pergunta, eu preciso te fazer uma pergunta, e ela é séria, eu queria que você me respondesse. Queria que você respondesse até nos comentários, antes mesmo de eu te falar a resposta. A pergunta é, quantas vezes, imagina que você é pai ou mãe, ou porque você já é, ou porque você seria um dia, vamos imaginar. Imagina que você é pai ou mãe, e eu vou te fazer uma pergunta, quantas vezes você deixaria seu filho cair antes de proibir ele de andar? Vou perguntar melhor, a criança está tentando andar e cai, toda vez que ela tenta andar ela cai, ela cai, ela cai, ela cai, ela cai, e aí você vai... A minha pergunta é, quantas vezes você vai deixar ela cair até amarrar ela numa cadeira e falar, pronto, você está proibida de tentar andar, porque você está caindo demais? Qual é a tua resposta? Provavelmente você pensou alguma coisa do tipo assim, ah, gente, está doido, eu não vou proibir nunca, eu vou deixar ela cair quantas vezes ela quiser até ela conseguir andar, porque é isso que eu diria, talvez 100% dos pais fazem, ou todos que eu conheço fazem assim, né? Vou deixar ela... Que comando é esse que o pai está instalando nela? Cara, vá... E por que a criança anda? A criança anda, né? A criança anda por duas razões principalmente, né? Ela anda por amor, porque ela vem na direção do pai, da mãe, e por curiosidade, ela quer andar, ela quer desbravar, ela quer ir pra lugares novos. Esse é o neném, aprendendo a andar. E ele vai cair quantas vezes? 50? 70? 100? 150? 200? E o que ele vai fazer? Vai, às vezes, vai choramingar, às vezes ele vai achar graça e vai levantar e as pessoas vão rir, ele vai levantar e vai tentar andar mais, e por amor, pra quem ele está indo na direção, o pai e a mãe abrem os braços, né? E por amor ele vai na direção do pai e da mãe, ou por curiosidade, ou de quem faz o papel de, ou por curiosidade, ele tenta desbravar novos lugares, né? Então ali tinha o quê? Amor e curiosidade. E as pessoas que tiveram uma deficiência física e não andaram? Não, elas provavelmente andam de formas diferentes, e elas andam pelas mesmas razões, né? E eu honro as pessoas com deficiência, que não conseguem andar do jeito tradicional, aspas, tradicional, e que andam de outras formas, andam por muleta, por cadeira de roda, por cadeira motorizada, por apoio, por outras formas de andar, né? Mas elas, de qualquer forma, elas buscaram andar por amor e por curiosidade, né? E dentro dessa lógica, você fala assim, cara, então a criança foi treindomesticada logo pequenininha pra ter amor e curiosidade, pra desbravar, pra andar. Mas aí depois, os pais começam. Por que que você pegou essa Coca-Cola? Por que que você fez aquilo? E o amor e a curiosidade vão trocando espaço do, pelo? O que que você acha que entra no lugar do amor e da curiosidade? O que que começa a entrar quando a criança vai ficando maior, pré-adolescente, adolescente, adulto, entra o que no lugar da curiosidade? E do amor? Entra medo. Aí o amor e a curiosidade vão abrindo espaço pro medo. Medo de errar, medo de fazer merda, medo do que vão dizer de você, medo do que vão falar de você. E aí a autoconfiança, que era no talo, quando a criança andou, começa a vir pra onde? Lá pra baixo. Porque agora ela tem medo e não mais amor e curiosidade. Amor pela vida, amor por desbravar, curiosidade de querer saber o que vai acontecer se ela fizer tal coisa. Por quê? Porque agora ela não topa mais cair 70 vezes. Porque ela foi domesticada, que se cair uma já pode ser horrorosa. E aí ela começa a ter o quê? Baixa autoconfiança. Vou gravar um vídeo pro YouTube, como esse que eu tô gravando agora. Aliás, se já tá fazendo sentido o que eu tô te falando, já curte agora o vídeo. Não deixa chegar no final, né? Seja você no YouTube, seja você no Instagram, já curte logo esse vídeo. Já faz? Já tá fazendo sentido pra você? Se você chegou até aqui, porque fez sentido. Então curte. Essa é uma forma que você prestigia o meu tempo de vir todo dia, meio dia, tem vídeo novo. Por 82 dias seguidos, eu tô gravando vídeo todo dia, meio dia menos quarta-feira, que a live é uma hora da tarde. Então é uma forma de você prestigiar, né? É uma forma de você dizer, cara, eu tô curtindo esse teu trabalho, Jerônimo. Curti pra você. Bom, então beleza. Jerônimo, e a autoconfiança? A falta de autoconfiança faz o quê? O que aquela menininha da Coca-Cola fez. Sábado que vem, honestamente, você acha que no sábado seguinte a menina vai tentar de novo botar Coca-Cola ou vai deixar os pais colocarem? Vai deixar os pais colocarem. Por quê? Porque a autoconfiança dela baixou. A confiança que ela tem nela mesma já não é mais a mesma. Porque ela foi criticada por tentar botar Coca-Cola. E o que tem a ver a Carol que falou, pai, é só limpar? Porque aqui em casa a gente treinou o João e o Carol, a gente domesticou o João e o Carol de forma positiva, porque não deixa de ser uma domesticação, de que se sujou é só limpar. Então toda vez que eles tentam algo novo e eles cometem um erro, o que a gente faz? Treina eles a é só limpar. Por isso que quando a menina derramou a Coca-Cola, a Carol falou imediatamente, é só limpar, né, papai? Por que elas estão dando bronca nela? Entende qual é o comando que é importante instalar nos seus filhos? A primeira pessoa que eu ouvi falar desses comandos foi o Paulo Vieira. Amigo, Paulo, abraço pra você, tá? Eu ouvi você falar isso há uns seis anos atrás. Não exatamente assim, mas eu gosto de honrar você por esse comando que você me chamou a atenção quando os meus filhos eram pequenos. E eu te honro por isso, amigo. E aí voltando, né? E aí voltando nessa lógica, o que eu queria te falar aqui? Jerônimo e eu, como que eu aumento a minha autoconfiança? Agora que eu vou te falar como que você aumenta a sua autoconfiança. Voltando o quê? A trocar de volta o medo pelo quê? Amor e curiosidade. Então tem que sair o medo e tem que sair o amor e curiosidade. Mas como que eu tiro o medo entre o amor e curiosidade? De uma forma muito simples. Você tem que começar a entender que errar não é um fracasso, né? O fracasso não é você, não é que você é uma fracassada. Errar é só uma criança que cai e levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai. Se você me respondeu que você está doido, Jerônimo, eu jamais limitaria tentativas do meu filho de andar. Eu deixaria ele tentar andar quantas vezes ele quiser. Então por que você não faz isso com você? Se permita tentar cair e tentar de novo. Cair e tentar de novo. Para que você finalmente ande para ter a confiança que você precisa. Então como é que você muda isso? Começando a interpretar os erros, o que a sociedade chama de fracasso, como não erro e como não fracasso. Talvez você possa olhar e falar assim, uau, é exatamente como eu já fiz lá atrás. Eu só caí. Agora eu vou levantar e fazer de novo até conseguir andar. Então como é que eu adquiro autoconfiança? Primeira coisa, são três técnicas, tá? Primeira delas, para de olhar o fracasso como sendo você um fracassado. E sim só como uma queda que faz parte do processo de toda criança que vai andar. Então quando você cair, você fala assim, cara, eu não fracassei. Eu só aprendi um jeito de não fazer aquilo. Eu só caí assim como caí várias vezes quando tentei andar. Segunda coisa, começa a lembrar na tua cabeça as coisas que você fez na sua jornada que realmente você conseguiu realizar. Para por um momento, isso gera serotonina para você. Isso é um neurotransmissor do bem-estar. A serotonina, ela vem principalmente quando você se lembra de coisas positivas que você fez no passado. Então lembra do que você fez no passado. Pega uma folha de papel, anota três coisas que você falou assim, cara, essa pessoa ali era autoconfiante, né? Aquela ali fez aquilo. E aquela nada mais era do que você próprio, você própria. Para de pensar agora. O que você já fez no passado que demonstra, que prova que você era uma pessoa autoconfiante? E a terceira e última técnica, pratique. Pratique as duas primeiras técnicas. Pratique falar assim, cara, eu me recuso a ser a menina da Coca-Cola que leva esporro do pai porque tentou botar Coca-Cola nova. Se eu errar, eu limpo. É só limpar. Então o que? Essa frase é, permeie a sua cabeça na próxima vez que você quiser tentar alguma coisa diferente. Lembra? Agora, tire o medo para que entre, abre espaço para o amor e para a curiosidade. Queria te lembrar uma coisa, né? Se você quiser contar comigo na sua jornada, aliás, deixa eu te falar uma outra coisa antes. Se lembra disso, ó. Se você precisar contar comigo no restante da tua jornada, todo dia, meio dia tem vídeo. Mas você precisa me seguir para que o Instagram, para que o YouTube te notifique. Se você ainda não me segue, eu tenho uma última coisa muito importante para te falar, tá? Não vai embora ainda não. Fica comigo até o final. Então aqui embaixo no YouTube vai ter um botão para você se inscrever. Se você estiver no Insta, assim que eu acabar o meu vídeo, clica no meu nome e vai lá na minha bio e passa a me seguir. Eu tenho muita coisa para te falar ainda, para te ajudar na tua jornada. Mas deixa eu voltar para te dizer. Geronimo, e agora? Eu falo, e agora você tem que ir lá fazer. E lembre-se de uma coisa. Você é essa pessoa que caiu 70 vezes e levantou até andar. E se você não anda, você teve mais trabalho ainda para andar do seu jeito que você anda. Ou para fazer as coisas do jeito que você faz hoje. Então, de um jeito ou de outro, você é essa pessoa que foi lá até fazer. Então, a partir de agora, cara, experimente com amor, com curiosidade. Se der errado, é só limpar, é só corrigir, é só aprender e fazer de novo. Eu confio em você. Eu não sei o que disseram para você, mas eu confio em você. É óbvio que você não vai sair por aí fazendo burrice, loucuras. Se você vai sair por aí, é tendo confiança de que uma pessoa que conseguiu andar, de uma pessoa que chegou até aqui no vídeo, pode fazer muito mal do que você imagina. Você é muito mal do que você imagina. Fico esperando você no vídeo de amanhã, meio-dia. Um abraço para você. Agora é a hora. Agora é a hora. Me segue aqui no Instagram ou no YouTube. E se você estiver no YouTube, vão aparecer aqui alguns vídeos. O vídeo anterior que eu fiz sobre o Projeto 82 ou o próprio projeto que tem uma série de vídeos todos os dias. Assiste ele, porque ele é sequencial e vai te ajudar. Clica aí. Só não vamos parar de ter esse contato aqui. Vamos continuar evoluindo. Um abraço e vamos!